Hoje nós vamos aprender como fazer cálculo mental, por exemplo, você vai fazer 2%, você quer capitalizar um determinado capital a 2%, 2% em um ano, então 2% em um ano se fosse juros simples, 12 vezes 2 dá 24%, dá 24% ao ano, mas eu não quero juros simples, eu quero juros capitalizados, como que você faz juros capitalizados, 2% ao mês, o que que você faz? Como que você vai fazer isso aqui na calculadora? Vai ser 1, que é o capital de 100%, mais 2 dividido por 100 elevado a 12, 2 dividido por 100 dá 0,2, mais 1 dá isso aqui elevado a 12, os juros dá 26,8, 26,8, então essa aí é a taxa de juros de 2% capitalizada durante um ano. Aí eu dou aula de cálculo aplicado em engenharia, mas desde criança, desde o segundo grau, eu acompanho, a gente calcula o que é um termo geral, então eu descobri uma sequência, toda vez que você vai fazer juros capitalizados, tem uma sequência. olha só, como que você tem que fazer, é 1,02 vezes 1,02, isso aí 12 vezes, a gente já achou um atalho, qual que é esse atalho? Esse número 11 aqui, olha, esse número 11, mais 2, por que mais 2? Que é a taxa de juros lá em cima, olha, 11 mais 2, 11 mais 2 dá quanto? Dá 13, vezes 2 dá 26, então 26%, a taxa real é quase 26,8, então a taxa aproximada que eu achei ambientalmente, isso é questão de segundo, eu já dei muito, causei muito infarto em gerente de banco, geralmente ele fala, a taxa é isso, a prestação é tal, eu falo, não, a taxa está diferente, e sem calculadora, sem nada, eu posso calcular essa taxa, então, vai ser 1 mais 2, 11 mais 2 dá 13, vezes 2 dá 26, a taxa real você fazer na calculadora é 26,8, se você for fazer uma taxa, eu vou mudar a taxa só para ver, 13%, 3%, 3%, o que que você vai fazer? 3 dividido por 100 aqui vai dar 0,3, soma 1 mais 0,3 dá 1,03 elevado a 12, a hora que você faz isso na calculadora, ela já faz automaticamente, dá 1,425, você tira o 1 e multiplica por 100, então a taxa de juros é 42,5 aproximadamente, aí vem o termo, nós achamos o termo geral, como que a gente faz para calcular isso aí, um cálculo mental que não precisa fazer conta, não precisa fazer nada, é o que que é, 11 mais 3, 11 mais 3 é 14, 14 vezes 3 dá quanto? 42, 42%, então se você for capitalizar um determinado capital a juros de 3% ao menos, no final de um ano, esse capital foi valorizado em 42%, ó, os juros reais, se você fosse fazer na calculadora, 42,5, olha só, pouquinho a diferença, ó, é um dividido por 100, dá 0,04, soma com mais 1, então vai dar 1,04 elevado a 12, então se você elevar isso aqui a 12, ó, dá 1,601, você tira o 1 e multiplica por 100, então a taxa de juros, ó, vai dar 60,1, 60,1, então isso aqui você fazer na calculadora, e se você não tiver a calculadora científica, o que que você vai fazer? Você vai fazer 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04, 12 vezes, aí o resultado que der, você vai tirar 1 e multiplicar por 60, aqui depois da vírgula tem vários números, isso aqui tá só aproximado, né? Então 1,04 elevado a 12, dá 60,1, essa aqui é a taxa real, ó, 4%, se você emprestar durante um ano, vai dar 60,1, se fosse juros simples, seria 4 vezes 12, seria 48%, então como é capitalizado, tá dando 60,1, aí vamos pro nosso atalho que a gente inventou, que mental, como que a gente fez aqui, ó, 11 mais 2, 11 mais 3, aqui 11 mais 4, ó, 11 mais 4, aqui 11 mais 3 vezes 3, 12 mais 2 vezes 2, aqui 11 mais 4 vezes 4, ó, dá 60%, 11 mais 12 mais 4, dá 15, 15 vezes 4, dá 60%, aqui em cima deu 4, 60,1, tá? Quando for 5%, o que que você vai fazer? Você vai dividir o 5, divide por 100, dá 0,005, soma com 1, se tiver a calculadora científica, você eleva a 12, tem uma função x elevada a Y, aperta, aperta, aperta o 12 lá, vai aparecer o resultado, o resultado é 1,795 e mais um monte de casa lá depois da 1, você tira o 1, então menos 1 e multiplica por 100, então a taxa de juros, a taxa de juros real dá 79,5, 79,5. Agora a taxa, a taxa pelo atalho, pelo cálculo mental, quanto que vai dar? Vai ser 11, ó, aqui ó, 11 mais 4 vezes 4, se a taxa é 5, ó, 11 mais 5 vezes 5, 11 mais 5 é 16, 16 vezes 5 dá 80, 80%, aqui deu 79,5, a diferença de 0,5%, se a taxa fosse de 6%, seria 11 mais 6 dá 17, 17 vezes 6, 102%, 102% de juros, se você fizer lá na calculadora, aí você vai fazer, vai dar aproximado, vai dar 101 e qualquer coisa, vai dar pertinho de 102, ó, se fosse 6%, seria 11 mais 6, 11 mais 6 dá 17, 17 vezes 6, dá 102, então se for 6%, dá 102, ou seja, bem dizer, o capital dobra em um ano, se a taxa for 6%, vai dar 102, dobrou e ainda rendeu 2%, além do valor. é isso, nós tínhamos para o momento, obrigada.